salve galera do canal aí e também a galera que não está inscrita é aqui quem fala é o mario franzoli e eu vou falar pra vocês hoje sobre virabrequim cursado e sem cursar e sobre pino cursado bom primeiramente é vou mostrar que virabrequim original de 125 e também titã 150 que a princípio é a mesma peça porém da titã 150 é mais fina que na bolacha ea biela o pino é maior então seguinte galera virabrequim sem curso ele já vem de fábrica com o seu rl calculado que rl é a relação do curso com o tamanho da biela o diâmetro da biela não existe nada que comprove que o rl alto baixo vai alterar o desenvolvimento do seu motor inclusive tem muitos casos aí que está fora dos padrões e funciona perfeitamente então assim virabrequim original ele se torna o motor mais suave mais tranquilo o funcionamento mais redondo né porque o seu alinhamento e balanceamento ele já é exato porque é feito na fábrica lá desde quando foi projetada essa peça ele já vem 100% balanceado já virabrequim cursado no caso como esse aqui até foi feito uma solda para garantir que não vai se desbalancear ou desalinhar ele foi deslocado o sino para mais alto um pouco ou seja o deslocamento da biela vai ser maior vai subir mais e vai descer mais comparando lado a lado talvez seja possível ver essa diferença aqui está bem próximo a borda e aqui está mais longe fazendo galera diferença então assim é isso aqui vai trazer muito mais força no seu motor e dependendo do tamanho da biela vai fazer seu motor girar mais né ou consequentemente uma biela maior vai ser um rl mais baixo vai ficar o motor mais de alta né então assim é se você está pensando em cursar o seu virabrequim é uma ótima opção porém tem que estar ciente que nunca mais vai ficar 100% né aqui eu tenho virabrequim um pino cursado de 2 de titã 150 com biela pino 16 aqui eu tenho um virabrequim sem curso da titã 150 também com biela pino 15 aqui é um virabrequim de crf 230 pessoal original ronda esse virabrequim ele pode ser adaptado em diversos motores aí inclusive os motores mais comuns de estrada e ml e cg esse virabrequim ele já tem de fábrica 66,2 de curso então assim em vez de você cursar o seu virabrequim lá de estrada você já pode estar usando virabrequim desse que já vem pronto porém vai ter que ver tamanho de biela é o tanto de flange que vai ter que usar no caso de um motor corrente de comando tem que aumentar a corrente né trocar o cilindro então é isso tudo envolve um cálculo esse virabrequim aqui ele é de titã 125 vareta né ele também é mais cursado para 57.8 então assim esse virabrequim foi cursado na bolacha só que o serviço que nós fazemos não dá para ver solda nem nada porque é muito perfeito e a gente sempre tenta fazer o balanceamento desse virabrequim tanto com acréscimo ou diminuição de peso na bolacha então a gente sempre tenta calcular para manter o padrão original para você poder montar sua moto aí tranquilamente né sem ter problema nenhum já esse motor aqui que é um virabrequim muito cursado olha o que aconteceu né girou demais e a biela não deu conta mas aqui é só fazer a substituição não estragou a bolacha nem nada dá para continuar usando então é isso galera se você está pensando aí em aumentar a potência da sua moto uma ótima opção é cursar o virabrequim ou fazer a utilização de pino cursado né aí você conversa aí diretamente com o seu mecânico ou se tiver alguma dúvida pode entrar em contato conosco aí que eu vou estar esclarecendo algumas dúvidas sobre relação de rl cálculo de rl né tamanhos de biela e a quantidade aí de curso seja ele baixo é médio ou alto beleza e é isso aí já no próximo vídeo vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre os kits de cilindrada aí para as motos pessoal é isso por hoje muito obrigado um abraço a todos e se inscreva aí no meu canal e dá um joinha para nós aí para fortalecer um abraço o coração faltou uma peça falar